Boa pessoal, meu nome é Pedro Afonso, ou David Tuner, como preferirem. Hoje tenho um unboxing de mais um ratinho. Ora, desta vez então temos aqui um Chrome Kaio. Este não é bem furadinho. Este é mesmo esburacado. Tem aberturas maiores, não é tipo aqueles losangulozinhos ou algo desse género. Tem mesmo uns espaçamentos maiores, acaba por ser se calhar ainda mais leve. Vamos ver o que é que o ratinho nos mostra. Ora, design ergonómico, um sensor óptico PWM3327. PWM costuma ser as ventoinhas que são controláveis em velocidade. Ok. RGB Lightning, claro, 6 DPI's level. sensor óptico de precisão e lightweight perfect design, ou seja, design perfeito e ultra leve. Mais, mais, sensor óptico de alta precisão, 6 níveis de DPI, entre 800 a 16.000. Iluminação RGB, mais, o que é que temos aqui então? O tal sensor PixArt PW, PMW3327. Aqui diz PMW, aqui diz PWM. Ok. Há de ser uma das duas coisas. Sete botões. São 6 botões, malta. Onde é que eles estão a ver o sétimo botão? Ele aqui mesmo tem desenhos, tem a dizer as teclas e tem 6. E depois, cá em baixo, diz 7. Só se tiver algum botão lá por baixo do rato. Já vamos ver. Software, yes, tem software. 65 gramas, ok. É mesmo ultra leve. Não é o mais leve de todos, mas é ultra leve. RGB Lightning, ok. Também já tínhamos visto os DPI's, os níveis de DPI's então que ele tem. É 800, 1600, 3200, 6400, 12.000 e 16.000. Eu acho que é já um exagero tanto o DPI, mas isso aí depois será com cada um, obviamente. Tem um cabo com 1,80m de comprimento, ou seja, quase, quase, quase 2 metros. Pulling rate 125, 250, 500 ou 1000 Hz. E as dimensões é 125 por 63 por 39 milímetros, obviamente. E o que vem cá dentro é um manual rápido, é o rato, obviamente. Ele diz que é compatível com o Windows 7, 8.1 e 10. Acredito que seja compatível, obviamente, com o Windows 11 também. Mesmo com Linux e Mac também acredito que sim, mas eles não dizem aqui. Portanto, não vamos dar essas certezas. E pronto, precisamos de uma porta USB. É óbvio que precisamos de uma porta USB. E vamos abrir isto. Não tenho aqui um x-acto, mas não faz mal. A gente safa-se aqui com um espelho de uma madreborda. Cuidado com estes espelhos, que isto corta muito, muito mesmo. Como veem, acabei de cortar dois plásticos, bem fácil, com o espelhinho de uma madreborda. É preciso a gente se desenrascar. Para já abrimos, temos uma folhinha, para assim dizer, de esponjinha. O rato tem um bom aspeto. Um bom aspeto, sim senhor. Diferente, diferente. Cá está, temos o tal manual. Há outra coisa que eles não dizem e é sempre importante. Traz um conjunto de skates extra. Dois para amanhã, obviamente, isto demora a gastar. Se vocês utilizarem um tapete, isto dura imenso tempo. Mas, se não utilizarem tapete, ou dependendo do tapete, se for um tapete rígido, por exemplo, aí também vai gastando mais um pouco. É sempre bom terem um conjunto de skates a mais, a suplente, portanto. O manual, vou só dar uma vista de olhos, a ver se vejo alguma coisa. Ok, ele tem sete botões, sim senhor. É o Backlight Mode Switch. Só ainda não descobri onde é que é o botão, porque ele tem o número sete. É cá em baixo, pronto. Cá está, tinha que ser. Foi o que eu achei que deveria ser, mas... Ou eles ali estavam enganados, ou... Alguma coisa não estava certa. Cá. Pronto. O manual, o normal, diz... Fala das teclas, fala que a garantia... Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto. Para assinar a garantia, deverá contactar um parceiro de distribuição Chrome no seu país. Poderá encontrar a listagem de parceiros em chromegaming.com. Blá, 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 blá. Obviamente, se nos comprarem a nós, Império Multimédia, podem e devem falar diretamente logo connosco. Se comprarem no outro lado, falem, obviamente, com a loja onde comprarem. É sempre o mais fácil. Pronto. Vamos então agora ao rato. Como disse, o rato, por cima, tem esta forma. Não é o típico losangulo, por assim dizer. Aqui em baixo também tem buraquinhos, mas bem mais pequenos, óbvio. Nesta parte já não tem os buracos onde os dedos vão bater. Torna-se, portanto, mais cómodo, digo eu. Tem o botão para trás e para a frente. Ou, como eu uso neste, uso a facada no codo, por exemplo. Não me dá jeito de ir à procura onde é que anda o V ou outra tecla. Assim tenho sempre facada logo aqui à mão. O cabo é daqueles, tem um cabo lá por dentro normal, mas é revestido tipo a um tecido para proteger o respectivo cabo, obviamente. Ok? Ia tirar isto, mas afinal isto não sai de cá. Aliás, sair, sai. Se a gente quiser, ele sai. Pronto. Como veem, temos um cabo bastante grande. Eu não consigo apanhá-lo todo, ainda sobra. Não é? Às vezes dá jeito de termos um cabinho grandinho. Pronto. Temos um... Vem um plástico a proteger o USB, que por sua vez é dourado. Penso que seja apanhado a ouro, daí ser dourado. E pronto, vou só ligá-lo para vermos um pouquinho melhor. Ligado com luzinhas, não é? Há quem diga que RGB dá mais FPS. Será? E se aquilo, será que dá? Ora então, já aqui temos o rato ligado. Não sei se conseguem ver. Como acaba por ter ainda mais buracos, acaba por se ver ainda melhor o logotipo ali em baixo. É engraçado. Pronto. Já sabem que temos aqui depois o botão para mudar os LEDs. Agora está a pescar várias cores. Verde, azul, amarelo. Agora passou para vermelho. Agora tem várias cores, já ali. Ora, vermelho, azul, verde, blá, 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 bem rápido. Agora pisca várias cores e desliga-se. Várias cores e desliga-se. Desculpem lá, isto é difícil estar a olhar para dentro do rato e conseguir que ele continue no sítio certo. Ele assim está a trocar várias cores também, mas mais devagarinho, faz um efeito tipo respiração, por assim dizer. Ali era desligado e assim está a trocar mais uma vez. Tem vários modos, vocês depois escolhem o que gostarem. Digam, digam o que é que acham deste rato em particular. O que é que acham dos ratos ultra leves. Se é uma mais valia ou não os faz diferença porque ele estando na mão ele desliza bem e isso é que é importante. Ter 65 gramas ou ter 100 é quase o mesmo. Digam, digam o que é que vocês acham e fiquem bem. Já que chegaste até ao final do vídeo, queria mesmo te agradecer muito. Obrigado por assistires e espero que tenhas gostado. Aproveita, deixa o teu like e comenta, pois ajuda o conteúdo a ser mostrado a mais gente. E eu agradeço imenso esse teu apoio. Se quiseres, podes ainda partilhar com um amigo, deixar a tua subscrição e até ativar o sininho. Convido-te ainda a seguir as outras redes sociais ou plataformas. Links na descrição.